O CSGO.net é um site que tem uma variedade gigante de caixas e é muito confiável. Já ganhei diversas skins nesse site, até mesmo uma HAL. O código Lugin3 te dá 25% de bônus na hora de depositar e você pode usar até mesmo as suas skins de CSGO. O site também oferece recarga por cartão de crédito e também boleto bancário. Pode confiar, esse site eu recomendo, o link tá aí na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Lugin, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. Já deixa o likezão aí, porque Deus é maravilhoso. Olha como que tá o cenário aqui de fundo. Vocês sabem que eu já tô aqui no YouTube há 8 anos e eu consegui realizar esse sonho meu, que é ter uma vista linda de fundo. E acho que vocês também devem estar gostando muito dessa vista. E vamos que vamos, vídeo novo. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova ALP, a ALP Príncipe, tá? Eu vou resgatar ela pro meu inventário, a gente vai analisar aí como é que tá a valorização dela. E também vamos jogar CSGO com essa skin maravilhosa. Bom pessoal, eu comprei a AWP Príncipe. É uma AWP muito, muito linda que foi lançada aí recentemente na última operação do CSGO. Eu também comprei uma outra arma, a Coward Lotus, tem vídeo dela aí no canal. E eu vou comprar muito em breve a AWP Gangner e vou trazer vídeo aqui pra vocês, beleza? Vamos lá então. Eu ainda não resgatei do site a minha AWP Príncipe. Tá desde o ano passado lá, porque eu tô esperando esse momento pra resgatar ela com vocês. Eu comprei a AWP Príncipe Minimoware, tá pessoal? Igual a Wild Lotus, porque a Factor New é muito, muito, muito difícil de achar. Eu consegui achar ela aí por 749 dólares. Daqui a pouco a gente vai ver como é que tá o preço aí, analisar certinho o gráfico. E eu ainda não resgatei aqui, tá? Eu usei o site Beatskins pra comprar e eu vou dar o Ifdraw agora com vocês. Vamos aceitar essa linda AWP Príncipe aqui no nosso inventário, o que provavelmente vai ser o item mais insano que eu já peguei até hoje. Vamos lá. Essa AWP aqui, eu acredito, sério, 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 eu acredito que é a nova Dragon Lore. Então vamos aceitar ela aqui já pro meu inventário. Meu Deus do céu. Eu tô na minha Smurf, pessoal. Esse item vai ficar bloqueado aqui na Smurf por 7 dias. E aí, depois desses 7 dias, eu vou mandar a AWP Príncipe pra minha conta principal junto com a Wild Lotus. E talvez já vai ter uma Gangner lá, quem sabe. Essa arma aqui, no dia de lançamento, tá? Da operação, tava valendo 3 mil reais e ela hoje está valendo 5 mil 450 reais. Olha a valorização. Quase dobrou já, tá? Eu paguei 750 dólares. A cotação do dólar hoje tá 4,13 e eu paguei aí 3 mil e 99 reais nessa skin. Ou seja, 2 mil reais que eu já lucrei com ela. E tem mais, pessoal. Essa AWP Príncipe que eu peguei aqui, ela tem um float muito bom, tá? Eu vou mostrar pra vocês exatamente qual posição no ranking mundial essa AWP Príncipe aqui está. E meu amigo, que arma linda. Que arma linda, cara. Animal, animal essa arma. Eu fiz um vídeo já comentando aí a respeito da Gangner e da Príncipe, abrindo algumas estrelas também, comprando estrelas aqui pra tentar ganhar uma dessas armas. Mas talvez eu abra mais. E eu gosto mais da Gangner, tá? Esteticamente. Porém, foi mais fácil achar a Príncipe. Então agora eu tenho essa missão de ir atrás da Gangner. Pra mim, a Príncipe é como se fosse a nova Dragon Lore e a Gangner é como se fosse uma Dragon Lore de gelo, digamos assim. Então vamos dar um continuar aqui e vamos dar um inspect aqui na skin, que é aqui que a gente pode ver o float dela. E galera, float minimal wear é muito, muito legal. Por quê? Dá pra você chegar praticamente num nível factor new, que é o float 0.07, tá? A 0.07 é como se fosse factor new. E vou mostrar pra vocês aqui o float dela. Tantã! 0.078. É um float muito baixo. O minimal wear, se eu não me engano, começa com 0.15 e vai até 0.07. Ou seja, nós estamos aí com a melhor Alp Príncipe minimal wear do Brasil, provavelmente. Tem um site que eu gosto bastante de analisar aí todas as skins, inclusive os floats, né? Eu fiz com o Odd Lotus também uma busca. A nossa Odd Lotus tava aí no top 5. Já essa WPD Prince, como já passou um bom tempo, né? Desde a operação, ela vai entrar aqui, ó. Décimo primeiro lugar, tá? 0.078. Tá? Décimo primeiro ou décimo segundo lugar. Vai entrar no meio dessas duas aqui. Ou seja, é uma Alp que tá quase no top 10. Float muito, muito, muito bom. E a melhor até agora foi a 0.0705. Como eu falei pra vocês, minimal wear vai até 0.070. Bom, então vamos equipar aqui essa Alp Príncipe. E eu quero que vocês deixem no comentário aí qual que é o objetivo que eu tenho que colocar pro meu inventário em 2020. Galera, eu vou começar uma série muito louca com vocês, que é montando um inventário dos sonhos. Eu tô me desfazendo de muitos itens meus. Todos os itens que custam menos de mil reais, eu tô colocando pra troca. Trocando itens raros. E eu também tô trocando algumas facas no meu inventário. Então em breve vem novidade aí, uns vídeos muito insanos pra vocês. Deixem muitas sugestões aí de itens que eu devo colocar no meu inventário em 2020. Aí embaixo nos comentários. Beleza, pessoal. Equipei aqui já a minha Alp Príncipe. E vamos ver como é que é essa arma. Ó, eu vou comprar pela primeira vez aqui com vocês. Eu não vi ela em game, tá? Nenhuma, nenhuma vez eu peguei ela no chão. Nunca vi em game, mano. Vai ser a primeira vez. Vamos comprar aqui. Ai, não tem o grano. Pronto, pessoal. Agora sim, tenho muitos dólares. Vamos comprar a WP Príncipe. Minimoware. Quase Factor New. Ela tá pisando no Factor New. Pode ser aí talvez uma meta nossa. Consegui a Factor New esse ano. E olha só o que eu tenho na minha mão, meu amigo. Caramba, velho. Esse bagulho é bonito. Eu não sei se é tão bonita quanto uma Dragon Lore. E também não sei se vai valorizar tanto quanto valorizou a Dragon Lore. Então esse vídeo é pra gente conversar exatamente sobre isso, pessoal. Quando lançada, essa daqui, Minimoware, tava valendo 3 mil reais. Hoje já passou de 5 mil. O que que acontece? Essa operação, ela vai acabar um dia, né? Ela não é infinita. Então vai parar de dropar essas AWPs na caixa. Quer dizer, na operação, no caso, né? Então assim, pode ser que depois do fim da operação, ela comece a valorizar ainda mais. E isso seria muito bom. Porque eu já tenho uma aqui e eu paguei muito barato. Quanto à raridade da Alp Príncipe, eu acredito que ela é muito rara, igual a Gangner. Ou talvez a Gangner seja um pouco mais rara. Não sei porquê, mas eu acho que a Gangner valorizou mais. Acho que a galera gostou mais da Gangner. Só que a Príncipe também é muito lheida. Olha isso, cara. Eu amo, amo, amo skins com detalhes vermelhos. Vocês sabem que eu tenho um monte de faca rubi, que eu tenho hallow e luvas vermelhas. Porque eu amo faca vermelha. Eu me arrisco a dizer que eu prefiro facas safira do que facas rubi, tá? Eu gosto um pouquinho mais da safira, porque ela valorizou mais. Porém, no começo do CSGO, quando eu comecei, eu era apaixonado por facas rubi. Só que ao longo do tempo eu fui gostando mais aí das safiras e peguei um gosto também pelas blue gems. Porém, uma combinação boa. Vermelha, cara, é difícil de bater, velho. É difícil de bater, mano. Fica muito massa. Porque o CSGO, ele não tem muitas armas roxas e azuis. Então, assim, vermelha é até um pouco mais fácil de combinar. Você joga uma hall junto com essa príncipe aqui. Meu amigo, o CT. O kick de CT fica absurdo, velho. E, pessoal, tô muito feliz que eu consegui adquirir aqui tanto a Alp Príncipe quanto a Wild Lotus por um preço muito abaixo do mercado, né? Se eu fosse comprar ela aí por 5 mil reais, mano, eu ficava com um pouco de medo dela cair o preço depois. Porque nada me diz também que o preço vai subir eternamente. Pode ser que uma hora o preço comece a descer, não é mesmo? Só que eu acredito, sinceramente, que essa Alp aqui, conforme o tempo for passando, ela vai brigar aí com a Dragon Lore. E vai tentar passar a Dragon Lore na escala de preço. Se hoje custa 5 mil reais, quando acaba a operação, ela pode dobrar pra 10 mil reais. E a Factory New dela pode custar aí, sei lá, 20 mil. Bom, galera, eu já tô doido pra entrar num competitivo aqui e jogar só de AWP. Tentar fazer alguns clipes maneiros aí pra vocês. Pegar alguns kills insanos aqui. E eu não vejo a hora também de ela liberar, né, pra trade, pra eu mandá-la pra minha conta. E eu vou tentar trocar ela numa Factory New. Óbvio que eu vou ter que colocar alguns itens. Mas eu posso tentar muito fácil colocar ela, alguns itens meus que eu não tô muito interessado. E pegar aí a Factory New. Só que antes disso eu tenho a missão de pegar a Gangner. Então vem comigo, se você não tá inscrito no canal, conhecer o canal por esse vídeo. Se inscreve aí e deixa um like pra eu pegar a AWP Gangner. Vai ter vídeo com a Gangner e com a Príncipe no canal, tudo junto. Vai ser muito massa, eu tenho certeza. E vamos que vamos então jogar um pouquinho aqui e ver se ela é muito boa mesmo, mano. Porque skill vem com a skin, né, já vem junto, embutido. Pessoal, agora todo mês a minha loja LGN vai fazer um sorteio de um mousepad pra vocês, tá? A gente vai começar, não é com esse aqui. É com esse mousepad aqui, o mousepad grande Asimov. Esse mousepad aqui ele é muito bom, tá? Ele tem a borda costurada. Ele tem também aqui a superfície emborrachada que ele não derrapa. E a gente vai estar com um precinho especial também lá na loja. Então participa do sorteio que aí você tem a chance de ganhar um desse aqui de graça. E se você quiser, cara, passa na loja, vai ter os modelos de mousepad novos em breve. Então já fica de olho, já compra o seu, beleza? A gente também tem, ó, esse mousepad aqui, ó, fibra de carbono da LGN. Esse aqui é o mousepad mais vendido, foi campeão aí de vendas ano passado. E esse ano vamos lançar umas promoções legais aí pra vocês, tá? A gente já tá rolando promoção no site agora, tudo tá com desconto. Vai lá correndo, compra o seu ou então compra dois e dá um de presente pro seu amigo. Os sorteios vão acontecer aí todo mês, tá? Todo mês vai ter um sorteio. E eu vou revezando aí entre os mousepad e os outros produtos do canal. Eu vou sempre fazer aí esses sorteios pelo Twitter, mas você também pode participar pelo Instagram. Se você não tem o Twitter, eu vou deixar bem tranquilo, tá ligado? As informações vão estar aí na descrição e também no comentário. Valeu, e agora vamos jogar um competitivo. Tá suja. Vai, bora, 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 bora. Tá na caverna. Caverna não, mano. Caralho, o que eu tô jogando, velho? Ah, filha da puta. Não dá, mano. Aí, galera, não vou comprar nada não, mano. Eu vou guardar a grana pra essa alpe. Vou jogar de rusa pra até comprar a alpe, velho. O vídeo é sobre a príncipe, né, mano? Se o cara foi só o bônus, mano. O bagulho é jogar de príncipe. Mas, galera, eu troquei a minha CFG, velho. Tá bem diferente do que era antigamente, tá ligado? E aí, tô pensando. Se vocês querem um vídeo, comenta aí pra mim que eu posso fazer, mano. Tô jogando com uma config muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Tipo, mudou, mudou tudo, mano. Mudou minha sensibilidade, meu campo de visão. Mano, mudou até, tipo, as settings que eu uso no gráfico. Mudou tudo, velho. Não vou falar pra vocês o que eu fiz, que é muita coisa. Beleza, pessoal. Agora sim. Agora sim. Chegou a hora. Alpe Príncipe no competitivo, meu amigo. Eu tô jogando com uma sensibilidade bem mais alta do que eu jogava antes. E eu ainda não me acostumei a jogar de Alpe, tá? Eu tô treinando mais rifle, né? Tô jogando bastante de AK. Nas antigas, eu amava jogar de Alpe, velho. Só que meu ponto fraco era a M4, tá ligado? Meu ponto fraco era a M4. Eu jogava sempre bem de AK. E aí, eu resolvi começar a treinar mais com rifles, né? Com a M4. Pode ter duto. Pô, que skin é essa da Alpe, velho? Essa skin? É. Não, é a Dragon Lore, pai. Caralho, sério isso? Aqui é a Dragon Lore, pai. Não, porque tá diferente. Pô, pai, é a Dragon Lore? Mentiroso! Ele tá ali, parado. Tem mais, tem mais. C4, vai lá. Boa, boa, boa. Só mais um. Ah, não foi! Tem Alpe Garage, vou bangar ele, vou bangar ele. Tem mais, tem mais. Mais dois. Bangar um aqui já. Ô, caralho, que bague não foi. Passou um pra baixo. Nossa, bang pra caralho em mim. Duto não vai ter por enquanto não, mano. Vai ter aqui, B, 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 B. Liga, 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 liga. Ele vai subir rua? Gravado rua. Boa! É, B, SPA. É, B, 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 B. Cuidado no meio, cuidado no meio. Boa! Tinha um embaixo de mim, mano. Cuidado do CT aí, roxo. Cuida do CT, roxo. Boa! Miada, esse último. Miada. Tava puxar direito, mano. Ah, velho. 66. Nossa! Eu já tava mirando, mano. Que arrombado. Ah, eles subiram. Arruba dois. Não. Arruba dois. Tem, tem que gravar a delugue na direita. Ei. Tem mais voa. É, mas... Ele não vai dar cara, mano. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, bora. A Tiger, nossa. Pode crer, faz tempo, né, mano. Faz tempo pra caralho aquela porra lá. Quase me capturou, esse arrombado. Um de vida. Acho que é global, né? Ele é global, acho. Tem meio aqui, mano. Ruxou aqui, hein. Tem um miada no meio aqui. Ah, boa. Bira-norte, bira-norte. Tem liga. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o like aí pra mim. Deixar uma sugestão nos comentários. Eu vou deixar aí uns vídeos na tela. É só você clicar pra você continuar acompanhando aí os vídeos que eu posto aqui no canal. Conteúdo legal sobre skins, CSGO competitivo e muito mais aí pra vocês. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau.